Já vi gente preguiçosa, mas igual o Mané nunca vi Ele chega, passa fome, de preguiça que tem pra encolher Há dez anos está casado, nenhum filho tiveram E por isso, quando alguém lhe pergunta O que foi, seu Mané? E ele diz Ai, 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 foi preguiça Numa noite, o Mané foi num circo pra poder sorrir Mas não ria de preguiça, porque tinha que a boca abrir E gemia, porque estava sobre um prego sentado E por isso, quando alguém disse a ele Levanta que passa E ele diz Ai, ai, e a preguiça Ao casar, pois um terno, de preguiça nem abotoou Quando estava na igreja, caiu a calça e sem roupa ficou De preguiça, não abaixava Para erguer sua calça E por isso, quando o povo gritou Regue a calça, Mané! E ele diz Ai, 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 e a preguiça É tão longo e triste Os dias que passo sem notícia sua Que ao cair da noite Seu vulteu procuro no luar de prata Por trás da roseira Onde me oculto dos raios da lua Na minha varanda A sombra das flores Seu corpo retrata Não podendo vê-la Porque sei que vive de mim tão distante Nossas duas sombras Se abraçando o beijo A luz do luar Como a lua anda Também sua sombra Me deixando var E a madrugada Traiçoeira chega Pra nos separar Vendo-me sozinho Só então percebo Que estava a sonhar Aldo-me sozinho Sozinho Não podendo vê-la, porque sei que vive de mim tão distante Nossas duas sombras, te abraçando, beijam a luz do luar Como a lua anda, também sua sombra me deixando par E a madrugada, traz doeira, chega pra nos separar Vendo-me sozinho, só então percebo que estava a sonhar Abandonando sua esposa e um filho Um certo homem saiu pelo mundo além Deixou em prantos a sua pobre família Desamparada neste mundo sem ninguém A pobre esposa sofria desesperada Com o seu filho que tinha pra sustentar Qual uma ave solitária no deserto Que não encontra nenhum ramo pra pousar E com o fruto e o suor de seu trabalho A pobre esposa pôs o filho a estudar Ele formou-se para juiz de direito Agora então sua missão era julgar Enquanto isso o seu pai por este mundo Perambulava pra cumprir o seu destino Um certo dia pra roubar ele matou Tornou-se assim o mais cruel dos assassinos Por esse crime o velho foi aprisionado E foi marcado o dia do julgamento No tribunal o pobre de cabeça baixa Ficou chorando esperando o momento E o seu filho que agora era o juiz Tinha um dilema dentro de seu coração Foi obrigado pela lei fazer justiça Mandando assim seu próprio pai para a prisão Dada a sentença todo o povo foi saindo Mas o juiz permaneceu neste salão E olhando triste para o rosto de seu pai Ajoelhado a seus pés pediu perdão O pobre velho solução do responder Filho querido eu lhe dou minha benção Fizeste bem em condenar-me pelo crime Sejas honesto não pratiques traição No rio Paranapanema Quem havia um homentado Aia any perseguindo os pescadores Fui pescar naquele rio, aíá, depois que o galo cantou No céu a lua brilhava e nas águas mostrava seu lindo esplendor De repente eu escutei, aíá, bem distante eu assumi E na planície das águas, aíá, e quando um ovo surgiu Tinha só um olho na testa, aíá, barbudo que nem mungi Mergulhou para o meu lado e no rio prateado de novo sumiu Quis fugir mais lá na prova, aíá, com quem trago a coisa a mão Para virar a canoa, aíá, mas com palpito e facão Cortei sua mão peluda, aíá, foi a minha salvação O homem d'água fugiu, deixando sobre o rio de sangue um vermelhão No rio Paranapanema, aíá, nunca mais voltei pescar E aconselho o pescador, aíá, tá consigo carregar Um facão de aço puro, aíá, pra dos perigos livrar Pato o arco reza brava, porque o homem tá, tua tá morando lá Sentada num banco frio, a criminosa Ouvia cruel sentença que a condenava Por ter matado o amante que sem piedade E seu filhinho querido tanto judiava Enquanto toda assistência batia um palma Se ouvir uma voz de criança gritando assim Não prenda mamãe, não prenda por Deus, eu peço É ela que neste mundo cuida de mim Aquela voz de criança era seu filho Pedaço do amor que ela matou sem pena Mas era tão pequenino que o seu lamento Não chegou na alta corte da lei terrena E hoje junto à cadeia da criminosa Aquela criança vive no desabrigo Chamando vem mamãezinha que eu tenho freio Quero dormir nos teus braços e sonhar contigo Nas grades frias o vento gemendo chega Trazendo a voz comovente de seu filhinho E ela vem e não pode estender os braços Para enxugar o pranto de seus olhinhos E entre as crianças pobres abandonadas Aquela criança vive de déu em déu Traído na lei da terra só com a morte Espera encontrar justiça na lei do céu Dois italianos se encontraram na cantina Bebendo o filho e comendo o macarrão Um era o Nani, outro era o Guido Fama Que conversavam e trocavam opinião Ô Nani, vamos formar um time de futebol, porco, cã? Isso mesmo, rapaz, boa ideia Olha, o Guirinho Fumagaro vai jogar no Goro Isso, e o Becão vai ser o Toninho na Gijota, vai Foram direto convivenciar o campo E já compraram as camisas e a chuveira E no domingo reuniram a Itália nada E foi assim que nasceu o time do Palmeiras E o Carnaval, dois companheiros se encontraram E um botequim pra tomar umas canjibrina Enquanto os dois bebê-lhe em cabo conversavam Quando um deles teve uma ideia divina Escuta aqui, ó, meu chapa Vamos formar um time de futebol com a nossa escola de samba? E tu acha que a macacada entende de bolis? Ó, mas é claro, é tudo na base do samba, quer ver? Esquipa, 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 esquipa Esquipa, esquipa, esquipa Esquipa e arredonda, ventando de leve pro gol, morô? E lá na vaixa, outro dia patucada Gêmeo sem dó enquanto os craves davam fincas Bola rolando no compasso da cuica E foi assim que nasceu o time do Curica Maior amigos se encontraram lá no porto Colaram a ideia de formar um time forte E consultaram o preto velho pra saber Como seria no futuro a sua sorte Hum, 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 Charavá, Givi, Charavá Cadê o marafu do nego velho? Hum, 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 nego velho tá dizendo E são seis vão ter pelo menos Uns catorze anos de vaca gorda, Zinho, Charavá Hum, 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 de cinquenta e quatro a sessenta e nove Um ter de coríntia que vai pagar o pato, Zinho, Hum, 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 Charavá E vai surgir um criolinho Que vai ser o rei do futebol mundial Charavá, Zinho, Charavá pra São Seis Fizeram logo o Saravá beirando o mar Pra remachar, não desmachar este quebrando E lá na praia começaram o bate-bola E foi assim que nasceu o time do Santos A mulher tá dando bola e só você não reage De longe fica disposto, de perto perde a coragem Ela passa e dá um sinal e você faz que não vê Um dia ela desiste e quem vai sobrar é você Não se esqueça meu amigo Que tá do certo é aquele cachorro que enjeita osso Pau nele Na hora de dar o adeus ela aperta a sua mão Mas você fica sem jeito Mas você fica sem jeito, não sabe se aperta ou não Ela manda um bilhetinho pra se encontrar logo mais Mas você fica indeciso, não sabe se fica ou vai Não se esqueça meu amigo Que tá do certo é aquele cachorro que enjeita osso Pau nele Ela vem puxar conversa, você sente a perna frouxa Quer responder mais gagueja, fica com cara de trouxa Ela passa a piscar um olho e você num gesto infame Acaba piscando os dois, dando aquele vexame Não se esqueça meu amigo Que tá do certo é aquele cachorro que enjeita osso Pau nele Você diz que não reage de medo, te dá uma fora Vai firme mesmo que apanhe a pancada, só dói na hora Porque a mocidade passa e quando você fica feio Ela lhe dá um pontapé e te bota pra escanteio Não se esqueça meu amigo Que tá do certo é aquele cachorro que enjeita osso Pau nele Essa piada não sabe e sabe Quem sabe e sabe, quem não sabe vai saber Essa piada não sabe e sabe Eu conto uma e depois conto a você Você sabe o que a sapa fala pro sapo? Não Não me beija na boca que dá sapinho Ah, caramba Também vai beijar uma bocaluda daquela, vai Deixa pra mim que vou entortar uma agora Você sabe o que a banana descascada falou pro tomate maduro? Não Se eu que tiro a roupa e você que fica vermelho Essa piada não sabe e sabe Quem sabe e sabe e quem não sabe vai saber Essa piada não sabe e sabe Eu conto uma e depois conto a você Bom, agora é comigo, né? Essa vai se apagar o cachimbo, hein? Você sabe por que o leitão anda de cabeça baixa? Não É de vergonha porque a mãe dele é uma porca Porca, miséria, tem razão mesmo Quando se viu a mãe dele é uma porca, porco, cã Deixa pra mim que vou entortar uma agora Você sabe o que a cachorra falou pro cachorro? Não Mas você me fez uma cachorrada, hein? Essa piada não sabe e sabe Quem sabe e sabe e quem não sabe vai saber Essa piada não sabe e quem não sabe vai saber Essa piada não sabe e eu conto uma e depois conto a você Bom, agora é comigo, né? Você sabe o que o palito falou para a caixa de fósforo? Não Por tua causa, perdi a cabeça Porca, miséria, ficou descabeçado, ficou Deixa pra mim E você sabe o que a cigara falou pro vagalume? Não Ei, apaga o farolca e vê o grilo Essa piada não sabe e sabe e quem não sabe e vai saber Essa piada não sabe e sabe e eu conto uma e depois conto a você Bom, agora é comigo, né? Você sabe o que a minhoca falou pro minhoco? Não Aí, bobo, você me beijou do lado errado Também ele tem razão, é tudo igual Ninguém sabe onde é a frente, onde é a trás Agora deixa pra mim Você sabe o que a chica falou pro Pires? Não Puxa, mas você é chatinho, hein? No manejo da bola, jogador se arrebenta, vai marcar o seu gol Mas a bola não entra, ele soa a camisa, na coragem no peito Mas o sapo lá fora, fica pouco do defeito Olá, 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 porca miséria, ele pensou que o gol fosse na nuvem e pensou Chuta em drento do gol, porco canto Ah, se eu fosse tênico, mandava ele plantar feijão, mandava Em todo que é jogo, qualquer barripa, tem sempre que haver o partilho do sapo E no jogo de pote, jogador tá envençado Pra ganhar a partilha, mas o fim tá errado Tá perdendo o dinheiro, de repente ele estoura Quando ouve o partilho, lá do sapo de fora Ah, mas você é bureira, pai Puxa o balinho de trivela que você mata a ego, mata, porco canto Não, 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 não dá de rafa que pula o terão, pula A minha nona joga melhor que você, tá bom? Em todo que é jogo, qualquer barripa, tem sempre que haver o partilho do sapo Jogador de baralho, na orelha da solta Tá com sono e nervoso, por beber uma nota Vai pesar mais ainda, chega ali sem convite Puta o sapo de fora, para dar seu palme Proca logo nele, rapaz, você não tá vendo que ele não tem nada Tá mais amarelo que uma polenta, tá? Não, 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 não sai sem ti ouro que ele te fecha, ô tregão Em todo que é jogo, qualquer barripa, tem sempre que haver o partilho do sapo Sempre que havia uma festança no arraiar, o italiano leiloeiro não faltava na função Lá no coreto, entre patos e galinhas, o italiano leiloeiro dava início no leilão Quanto me dão pelo modo e fedorento? Dois contos de réis Dois contos de réis Dois contos de réis Dois contos de réis Conforme a cara e a coragem do freguês, ele gritava Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Até assunta a mulher do italiano ofereceu uma porca pro marido leiluá E o italiano abraçado com a porca lá de cima O toporeto não parava de gritar Quanto me dão pela porca da minha mulher? Três contos de réis Três contos de réis Dois contos de réis Dois contos de réis Dois contos de réis Conforme a cara e a coragem do freguês, ele gritava Dois contos de réis Dois contos de réis Ele ensinou o papagaio a falar Pra quando chegasse a festa, botar ele no leilão E o papagaio só falava porco boia E o italiano leiloava segurando ele na mão Porco boia Quanto me dão pelo papagaio que fala porco boia Quinhentos de réis Quinhentos de réis Dou-lhe uma Conforme a cara e a coragem do freguês, ele gritava Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Lá no floreto tinha patos e marrecos e também uma galinha Coberta de dona rosa E o italiano leiloando se esforçava Para ver se rematava a danada da penosa Quanto me dão pela galinha que bota quatro ovo por dia Oitocentos de réis Oitocentos de réis Dou-lhe uma Conforme a cara e a coragem do freguês, ele gritava Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Depois de um ano que o Ribório se casou No cartório ele entrou e falou pro escrivão E registrar o primeiro que o meu Como a vida tá difícil e não quero mais fio não Só quero um fio, um fio só Um fio, um fio só Só quero um fio, um fio só Um fio, um fio só Passado um ano novamente Seu Ribório foi entrando no cartório Com outro fio registrado Meio acanhado foi falando pro escrivão E eu já tinha o bastião Veio agora o Juvenal Mais um fio, sou Ribório Essa acho que tu pode escrever daí Porque de fato veio mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Quando fazia vinte anos de casado Tinha vinte, cinco filhos, quinze homens, dez mulheres Sempre falando vou parar com a filharada Mas o tempo ia passando e tava chegando o bebê Mais um fio, hein, Solibor? Essa acho que vão tu sabe como são essas coisas, né? Tudo começa assim Assim como quem não quer nada Assim conversa vai, conversa vem E quando a gente tem menos de espera É mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Quando o Libório passeava com a família Todos vinho na janela, na cidade era um zum zum Vejo o Libório comandando a procissão Ainda diz que a Maria tá esperando mais argum Mais um, hein, Solibor? Essa acho que vão Se nada atrapalhar pro mês Mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio só Um fio só um fio, um fio só O meu pequeno mundo é uma casinha bela Um fio só Uma varanda e flores branca na janela Meu bem logo cedinho, me traz com todo agrado Um doce cafezinho e um beijinho apaixonado Naquele mundo em flor Vivemos bem felizes Assim, juntinho de meu bem O nosso lar é um jardim Em nossos corações O amor nunca tem fim Eu vivo para ela E ela para mim Em nossos corações O amor nunca tem fim E ela para mim